Música A Caritas em Jerusalém completa 40 anos. Representantes da organização internacional estão na Terra Santa visitando os projetos de ajuda humanitária. De manhã bem cedo, partiram da Casa Nostredame em Jerusalém para a primeira celebração comemorativa, que foi em Abu, que significa Cidade das Flores, no território palestino. E foi aqui nesta pequena capela que a Comitiva Internacional da Caritas teve o primeiro contato com a comunidade cristã local na celebração da Eucaristia, presidida pelo patriarca latino de Jerusalém, Dom Michel Sabá. Depois da celebração, a coordenadora da Caritas em Jerusalém, Claudete Rabesh, se encontrou com autoridades locais, onde falou sobre os projetos para a região. Todos de bonezinhos da Caritas, inclusive o patriarca, que juntamente com o prefeito de Abud, visitaram as obras do centro de atendimento médico. O patriarca abençoou as instalações, colocou a pedra fundamental, falou sobre o trabalho da Caritas nestes 40 anos na Terra Santa. São 40 anos depois da ocupação que criou tantas necessidades. A Caritas trabalhou com todos, cristãos e muçulmanos, porque o amor de Deus não tem limites. Aqui em Abud, onde dois terços são cristãos e um terço muçulmanos, a Caritas dá serviço a toda a população. Aqui onde tantos perderam suas terras, a Caritas tenta ajudar com aquilo que pode, mas principalmente passa a esperança, onde ela não existe. As maiores necessidades são centros de saúde, educação e trabalho, mas principalmente esperança cristã, que deve estar no coração, até que a lei seja igual para todos, israelenses e palestinos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto